E aí 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 e não é a cara é a última é vai dar vida car 98k carai minha tela ficou preta aé carai que da hora os caras podia lançar essa porra para esse quadro ia vender que nem água eu vi umas conversas assim que iam colocar mas até agora nada ó nossa quase que eu clipei no contra todos mano caralho peguei um triple velho que eu fui matar o quarto alguém matou o cara meu Deus do céu nossa ia ser muito da hora dá ai perdi outro quad mano caraca que isso cara até jogar uma caixinha aqui que os caras vão roubar com certeza não tô nem aí mentira vou ficar aqui perto vou deixar roubar não ai 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 é fila da puta vai roubar mesmo certeza mano ixi ainda mais caiu coisa boa sei nem que que é isso alguém mata a esclusão roubou vagabundo olha mano que vagabundo é um dos últimos que os trick velho caiu na minha caixinha o cara roubou caramba velho tô destruindo os moleque aqui nossa eu não tava jogando de de acog tipo nada do do nada sim peguei uma partida aqui comecei a cagar com os cara porra mano muito da hora ó o clipe nossa nossa que isso cara que isso tá dando um erro aí vixi ai é foda mesmo eita mano carai que da hora esse contra todos mano quase que eu pego dois quad ó esse cara tá me virando não vou deixar não nossa deixa eu spawnar pelo menos carai caraca mano o nego já roubou minha care package ainda fica com essa escutaria olha aí ai beleza nossa senhora mano vazei me deu certão nossa o cara vai ganhar vacilo ó o quad não deu mano splitaram não falta dois nossa nunca perdi tanto quad feed na minha vida velho carai que partida da hora vou até salvar esse aqui vamos ganhar logo essa porra caraca véi que da hora mano olha que safado véi meu deus vem vem safadão ai 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 não 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 me desculpa nossa senhora só vamos irmão que os caras pegaram as bandeiras todinho mano eu dei mano eu dei hit no trilateral e não matou ninguém nunca fiz na minha vida nossa eu to dando hit de car mano meu deus vai camperar não você também não a nem você também não você também não nossa quad head tudo split mano tudo split caraca viado que isso mano o pai é que foi splitado todas as kills foram splitadas meu deus nossa tem um cara camperando nervoso ali meu deus querido tá criando raiz ai toma cuidado carai pelo menos eu pelo menos eu to melhorzinho aqui nessa partida deixa eu ver aqui esse cara vamos tacar essa caixa aqui eu não to fazendo nada mesmo você não tem vergonha na sua cara não seu vagabundo olha eu não consigo matar o cara ele tá lá até agora camperando de LMG olha mais dois camperando de LMG mano eu vou hitar esses caras mano os caras fecharam o spawn de forma que não tem como sair cada cara camperando de um canto cada cara camperando de um canto ai não tem como sair nossa nossa nunca vi isso cara deixa eu pegar esse negócio aqui vou tacar o morteiro lá na bunda dos caras mano eu vou tacar uns morteiros aqui ó morteiro aqui ah não deixa eu tacar meu bagulho carai mano morteiro aqui morteiro aqui e morteiro aqui ó só nos points ah só deu hit mano você não vai camperar não ficou quietinho você também não caramba dá pra pegar alta skill aqui alta skill é vou ficar mirandão mesmo nossa senhora olha tacar fogo na mãe não vai tacar fogo em mim não olha o camper de novo mano esse cara não cansa de camperar o bicho tá grudado no chão vou ver se eu consigo varar ele pior que não dá aí acho que ele saiu de lá nossa senhora olha o clipe vem 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 acabou sumiu os cara sempre assim sempre assim beleza beleza vamos matar esses trouxos aqui vamos pegar meu pacotinho tá certo tá certo tá certo nossa errei muita bala velho deixa eu pegar esse lmg desse cara aqui não morri nas granadas carai tá muito da hora essa partida velho manda o b não vai tomar minha b não ixi ixi foi mal tipo o teammate foi mal foi mal fiz cagada aqui não deu pra te salvar não acabou 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 o round acabou o round safadão tá porra lembre-se do treinamento orgulhe sua paz os cara é ninja mesmo aqui não aqui não aqui não ai 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 nossa meu deus do céu os cara alinhou pra mim velho não deu não deu não deu mano mano eu peguei uma triple aí alinhou um trilateral ai eu errei né pra variar meu deus mano não faça isso comigo jogo não me dê esperanças carai eu tô matando quase ninguém aqui porque essa cara tá mó difícil mano não tá boa que nem em linfield cara parece que é em outubro é ok fazendo as contas aí entendi entendi mano não mano cara muita kill mano hum não nossa senhora parece que eu tô começando a pegar a manha da cara assim mas bem de leves com essa mira essa mira essa mira é vida mano olha que delícia cara no fortnite eu vi um cara que acertou já no scope girou e tudo velho eu vei ah o inimigo capturando enton bombardeira inimigos são protejam-se capturando perna o inimigo Sei, sei. Que isso, velho? O cara rodando lá. Cara. Que burro, mano. Meu Deus. Nossa, tô jogando da horinha até, mas não consigo... Não consigo pegar muita kill, cara. Queria era mais de 100 kill aqui, mano. Peguei só 50. Mas tá muito deliciosa essa carga aí. Olha só, mano. Não, ela é levinha. Ixi, vai spawnar os caras ali. Ou não. Ixi. 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 Ixi, olha o tanto de caras ali, mano. Que isso, cara? Deixando nós spawnar, safada. Nossa, deixa eu spawnar. Deixa eu sair do spawn. Não consigo sair do spawn. Não existe spawn mais. É. Tá foda aqui, velho. Porra, mas foi da horinha essa partida. Estamos perdendo o Objetivo César. Olha os caras... Olha, não vi, mano. Valeu aí quem soltou fumacinha. É nóis. Não, por favor. Deixa eu viver. Deixa eu viver. Deixa eu matar. Que isso, cara? Cagou tudo agora. Soltar o nosso corpo aqui, ó. Agora vai. Não deu certo, não. Ai. Sai que você ganha nada pra lá, mano. Nossa senhora. Tá sério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.